Oi gente, vou mostrar aqui pra vocês esse pé de rosa, olha que lindo Bem grandinho, né? Plantei ele bem pequenininho, muito pequenininho mesmo, gente Bem aqui assim, ó E olha quanto ele cresceu E floresceu E tem dois botãozinhos E olha que linda essa rosa E eu quero pedir aí a vocês, se vocês souberem o nome, vocês deixem aí nos comentários pra mim, por favor Muito linda, belíssima E aqui o ventinho tá maravilhoso, gente E é isso Lindinha Muito linda Olha aí as folhas Algumas folhinhas secas lá embaixo, né? Eu acredito que foi das primeiras, ó Quando eu plantei ele ficou murchinho, ele era bem pequenininho, gente De repente ele cresceu E como eu viajo, né? É... Pra eu sei de onde eu trouxe ele, lá pra igreja E quando eu comecei a observar ele, ele já tava com a florzinha quase aberta Olha só, mais um botãozinho Eu disse dois, mas na verdade, olhando direitinho, são três botãozinhos Ó, tem um aqui escondidinho E olha aí, tá linda Surpresa como ele cresceu, gente Cresceu rapidinho Me surpreendeu Lindo pé de roça Deus abençoe a todos Fiquem na paz do Senhor Jesus Fiquem na paz do Senhor Jesus